Olá, meus amigos, um grande abraço, tudo bem com vocês? Então, tá bom, nós estamos aqui de volta com o nosso programa. Vamos conversar mais um pouquinho aí sobre o que acontece com a nossa agricultura, com a nossa pecuária, com o seu trabalho e a sua vida aí no meio rural. Hoje você vai ver aqui a criação do bicho da seda como alternativa para a agricultura familiar. Como trabalhadores rurais passaram a ser donos de terra. O tratamento de palanques de eucalipto para durar mais. E o trabalho da Embrapa no desenvolvimento de variedades de soja resistentes ao nematóide. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui de volta. Vamos então com os assuntos aqui do nosso programa de hoje. Olha, a sericicultura, a criação do bicho da seda, ainda é um bom negócio, principalmente para a agricultura familiar, para a pequena propriedade. Agora, como em todas as atividades do meio rural, a sericicultura também tem lá seus altos e baixos. Agora, quem persiste, quem consegue permanecer na atividade, acaba aproveitando os bons momentos, os altos do mercado. Veja aí. Cada vez que um técnico da extensão rural chega na casa de um produtor, a conversa logo vai para o lado da diversificação. A verdade é que já não se sobrevive mais no campo, produzindo uma coisa só. Por isso, hoje é comum ver uma propriedade como esta, bem diversificada. Aqui em Apucarana, quase 80 agricultores resolveram adotar a sericicultura como mais uma alternativa de renda para a família. Bom, essa atividade de sericicultura começou, Apucarana, já há alguns anos. Em torno dos 10 anos, mais ou menos, nós já tínhamos alguns produtores que começaram a explorar essa atividade. Contudo, houve uma expansão. A Emater, junto com a Prefeitura e a Indústria Carnebro, fizemos um trabalho de fomento e motivação para os produtores. E hoje nós estamos aí com aproximadamente mais de 70 produtores, agricultores familiares, explorando essa atividade. A criação do bicho da seda aqui funciona no sistema de integração entre indústria e agricultor. O agricultor entra com a infraestrutura, com alimentação e mão de obra. A indústria de seda fornece as larvas, insumos, acompanhamento técnico no manejo da criação e, claro, garante a compra dos casulos. Sem dúvida, a visita técnica é muito importante, porque nós precisamos de uma qualidade do casulo e essa visita, ela tira muitas vezes a dúvida do produtor. Até a gente precisa de um padrão de casulo, muitas vezes, e de um padrão também de manejo. E a visita, ela traz para nós essa qualidade do produto, que é o casulo que a gente precisa, porque as dúvidas que o produtor tem na visita que a gente faz para ele, e qualquer dúvida que ele tem, a gente tira a dúvida. E nunca deixa o produtor sem orientação, certo? Então, para nós e para o próprio produtor, é muito importante essa visita técnica. O produtor José Antônio Perdessoli está entusiasmado com a sericicultura. Com apenas um barracão de 150 metros quadrados, ele consegue tirar oito criadas por ano. A gente tira em média de R$ 900 a R$ 1.000, R$ 1.200 por cada criado. Tem que tomar bastante cuidado, tem que ficar em cima, não deixar nenhuma doença entrar, tem que cuidar da moreira, tem que cuidar da hora que você traz as larvas aqui para o barracão, você tem que cuidar bem cuidado, cuidar para a formiga não ataca, tem que manter os cuidados e estar em cima direto, não pode deixar nenhuma praga atacar. O grande segredo da criação do bicho da seda não está aqui dentro do barracão, está lá fora. Este é o alimento único do bicho que produz a seda, as folhas de amora. A qualidade do casulo depende quase que exclusivamente da qualidade dessas folhas. A matéria tem, na medida do possível, orientados os produtores, de um modo geral, a se organizarem, especialmente na questão da exploração da cultura da moreira. Porque a moreira é a base do sucesso da atividade de sericiclo. Se nós temos uma moreira de má qualidade, falta fertilidade, o produtor não repõe os materiais mantenedores dessa fertilidade, com certeza. A qualidade da moreira é ruim, a quantidade de massa, que é o que interessa, que é a massa, que é o verde, para alimentar os bichos, serão de péssima qualidade e em quantidade também muito pequena. Isso aí seria, então, o insucesso da atividade. Por isso que a gente trabalha com os agricultores, orientando, motivando, para que eles tenham uma moreira de boa qualidade. Cultivar amoras para alimentar o bicho da seda exige a mesma atenção, os mesmos cuidados que se deve ter com qualquer outra lavoura comercial. Não é à toa que essa plantação de amoras está como está, viciosa, com jeito de plantação muito bem conduzida e com cara de que vai dar muito trabalho para ser colhida. É, mas não é bem assim, não. As aparências enganam. Aí estão mãe e filho fazendo a colheita. Ele na boleia do trator, o ansinho mecânico cortando as amoras e ela sentadinha só ajeitando os maços na carreta. Para quem gosta do serviço, nem parece que é trabalho. Um trabalho que aumenta a renda da família. É, a gente sempre acha que pode sempre melhorar, né? É, tanto o lado da firma quanto o lado nosso, mas em média está bom, mas pode melhorar. O serviço maior quem faz são as lagartas adultas. Formar todos esses casulos é um trabalho e tanto. Para o produtor resta então fazer a colheita. Você trabalha com 24 metros, igual a 25 metros, e sempre se dá um jeito de facilitar as coisas. E pronto. Daqui a pouco, o pessoal da indústria vai passar por aqui e levar os casulos para o beneficiamento. É, a circicultura, com certeza, é uma atividade que nas pequenas propriedades, né, que nós consideramos a agricultura familiar, é muito importante. E é uma atividade que tem dado certo. Tá aí, né, meus amigos? A circicultura, a criação do bicho da seda, quando é levada direitinho aí no capricho, vai muito bem como mais uma alternativa para a propriedade rural, principalmente para a agricultura familiar. Ocupa a mão de obra da família e gera uma boa renda aí para o agricultor. Além do que, o pessoal sempre tem aí no campo, né, os seres agricultores, a assistência dos técnicos da extensão rural, que já é um bom negócio. Como que trabalhadores rurais sem terra podem se transformar em donos de terra? Existe um programa do governo federal chamado Crédito Fundiário, que já foi conhecido como Banco da Terra, que pode tornar esse sonho aí realidade. Veja só. Distrito de Santa Maria, em Alto Paraná. Pouco mais de mil habitantes. Lugar típico do interior, onde todo mundo conhece todo mundo e o sossego ainda é virtude. O meio rural está a um passo da sede. Não é tão grande. Oito mil hectares. Maior foi a iniciativa de um grupo de trabalhadores rurais que trocaram a condição de boia fria pela de donos de terra. Um sonho antigo que passou a realidade assim que eles resolveram se unir. O que a gente viu, né, que só dentro da Associação a gente ia conseguir chegar em algum lugar. Porque antes a gente trabalhava junto, mas cada um na sua, a gente era meio disperso, né. E como a gente já tinha esse grupo que trabalhava junto, a gente resolveu arrendar uma terra. Para arrendar uma terra sozinho era difícil. Então, resolvemos montar um grupo, formar uma associação para melhor trabalhar. Pode não parecer, mas o título de boia fria, às vezes, não facilita muito as coisas para quem pretende lutar sozinho, mesmo que tenha a melhor das intenções. Primeiro, conseguir alguém para dar um aval positivo para a gente, que é difícil. Imagina, chega lá um monte de trabalhador rural. Se chegar num fazendeiro, pedir uma terra para arrendar, como que vai chegar? Eles não vão ter confiança. Então, precisa a gente ter o aval de pessoas. A gente procurou o Mário, a gente procurou a Matéria, a Matéria deu uma força para a gente. A gente foi devagar, a gente foi passo a passo, a gente foi caminhando. E foi assim, com o apoio dos técnicos da extensão rural, que esses boias frias conseguiram arrendar esta área. E depois, serem beneficiados por um programa que chegou na hora certa, o Banco da Terra. Chegou um momento, e a gente ficou sabendo desse projeto, do Banco da Terra, a gente resolveu se inscrever, a gente fez e fizemos inscrição, e fomos trabalhando nisso. Ficamos dois anos até a gente conseguir essa terra. Então, a gente ficou dois anos lutando, indo a Curitiba, pedindo apoio, até que a gente conseguiu. Agora, cada um tem o seu pedacinho de chão para plantar, criar, trabalhar, não só para os outros, mas para eles mesmos. Como o seu Rosalvo aqui. Hoje, um produtor de leite. Cuida muito bem de suas 12 vaquinhas e uma boa pastagem de 6 hectares. Claro que ainda tem muita coisa por se fazer aqui. A maioria das plantações ainda está praticamente brotando. O café precisa de mais um ou dois anos. A laranja vai um pouco mais longe. Por enquanto, além das lavouras de subsistência, a plantação de mandioca vai sustentando o pessoal. E para reforçar a renda familiar, eles ainda trabalham um pouco fora. Inclusive, tem um pessoal daqui que hoje está colhendo laranja, outros estão arrancando mandioca. A gente trabalha para fora, faz serviço para fora ainda, porque só aqui não dá para manter a família. mesmo trabalhando um aqui e outro lá, o grupo está se unindo em torno da sua terra. Tem até uma associação legalmente formada, a AgroSanta. Aliás, foi graças a essa associação que eles conseguiram as terras. Conseguiram projetos para exploração dessas terras e assistência técnica dos extensionistas da Emater. Bom, nós recomendamos aos produtores que cada vez mais se organizem em grupos, em associações, que façam parte das cooperativas, que com isso eles fortaleçam a classe deles, que eles lutem pelos seus direitos de uma forma democrática. Assim, eles conseguem se fortalecer mais, principalmente os agricultores de agricultura familiar, que é uma maneira deles competirem, eles se tornarem fortes via associação, via associativismo. Dificilmente eles vão ter outra maneira de fazer isso. A AgroSanta tem hoje 21 associados, todos aqui em cima desses 58 alqueires de terra. Um sonho alcançado sem nenhum segredo. Foi só adotar uma velha orientação que ainda está muito na moda. a perseverança, a união, e paciência. Principalmente muita paciência. A sombra acolhe todos os meus sonhos que são pra você. Não deixe meu caminho vazio, não torne este canto tão frio. A vida implora que o teu calor me faça então feliz. Pois é, meus amigos, está aí. Agora, um dos requisitos exigidos aí pelo programa Crédito Fundiário, que já foi conhecido como Banco da Terra, é justamente a organização. Os trabalhadores rurais precisam estar organizados aí em associação, como no caso que você acabou de ver aí. É o primeiro passo para conseguir aí, para ter acesso a esse programa Crédito Fundiário e ter acesso a seu pedacinho de terra também. Depois, conversa com o pessoal da Emater aí, da extensão rural aí no seu município, que pode dar uma boa ajuda também. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho. Depois você vai ver como tratar aí os palanques de eucalipto para construir uma cerca que vai durar aí mais de 15, 20 anos. E o trabalho da Embrapa no desenvolvimento de variedades de soja resistentes ao nematóide. Voltamos já já, aguarda só um instantinho. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Vamos para a segunda parte do nosso programa e tem uma cartinha aqui que chegou do seu Evandro de Lima, município de Castro, no Paraná. Ele escreveu aqui dizendo que precisa fazer uma cerca na sua propriedade e quer aproveitar o eucalipto que tem lá nas suas terras. Então, ele quer ver de novo como se faz aquele tratamento de palanques de eucalipto para que possa durar mais. Então, Sr. Vandro, vamos ver aí então. Esta árvore de origem australiana é rústica e cresce rápido. Exige alguns cuidados só no primeiro ano. Deve crescer sempre no limpo e ser bem protegida do ataque de formigas cortadeiras. Depois, ela vem sozinha. Assim mesmo, tem quem não goste muito. Alguns acusam o eucalipto de ressecar e empobrecer o solo. Mas outros já acham que é uma nova alternativa de renda para a propriedade rural. Hoje, não se concebe numa propriedade agrícola. O produtor não tem na sua propriedade um plantio de eucalipto. O eucalipto, hoje, é considerado a madeira do futuro. Ele serve para móveis, para serraria, para lenha, para cerâmica, padaria. Então, o produtor rural, ele tem que ter eucalipto na sua propriedade. Porque, além dela ser uma espécie econômica, ele pode utilizar ela junto com a mata ciliar, que é a mata obrigatória na propriedade agrícola. Uma outra divergência também já está superada. A de que o eucalipto não serve nem para palanque de cerca, porque apodrece logo. Já foi assim um dia, mas não é mais. Desde que se descobriu uma forma de fazer o tratamento dessa madeira, ela pode segurar uma cerca por quase 20 anos sem nenhum problema. E o eucalipto, ele pode utilizar na propriedade da maneira que ele bem entender. Uma das utilidades que nós estamos recomendando é o tratamento do palanque para a cerca. Hoje não dá mais para trazer a arroeira da Bolívia, do Paraguai, aqui para o Brasil. Sendo que nós temos o eucalipto e ele com esse tratamento químico, ele vai ter a durabilidade de 15 a 20 anos no solo. Isso é garantido e aprovado pela pesquisa. Então, essa é a nossa recomendação. E é um tratamento muito simples que pode ser feito na propriedade mesmo, como esse pessoal aí está fazendo. É, foi porque nós estávamos precisando fazer cerca mesmo e outra madeira estava muito cara, aqui em Arroeira, Massaranduba, Itaúba. Então, veio com esse curso pela Mater, que ajudou os pequenos produtores. Então, resolvimos fazer esse tratamento que nós temos tratamento de eucalipto em plantio. Então, resolvimos com eles, com o Zé da Mater que deu força para nós, para os pequenos produtores. Então, resolvimos fazer isso. O método usado é o de substituição da seiva. E não tem segredo. Para o tratamento, a madeira tem que ser cortada já no tamanho que vai ser usada. Deve ser tratada no mesmo dia do corte e precisa ser descascada. Veja aí a receita dessa solução preparada para o tratamento. Para cada 100 litros de água, usa-se 900 gramas de sulfato de cobre, 850 gramas de dicromato de potássio, 650 gramas de ácido bórico, 25 mililitros de ácido acético, 300 mililitros de óleo queimado e 100 litros de água. Aí, colocam seus palanques no recipiente, no mesmo sentido em que se encontravam antes do corte da árvore. Sete dias depois, inverte-se o sentido das peças e deixa-se por mais três dias. Depois, é só deixar secar a sombra por uns 30 dias. nem é preciso dizer que é necessário muito cuidado ao lidar com essa mistura porque, na verdade, tratam-se de produtos químicos. Feito o tratamento, a madeira pode ser usada como qualquer outra madeira de lei que vai resistir ao tempo por muito tempo. Graças a Deus, vem vindo cada vez e vem dando certo. Para nós foi bom, está dando um ramo mais um pouquinho de dinheiro para a vivência da casa e ajudando nós. e para os pequenos produtores saindo mais barato porque se fosse madeira, buscar madeira lá em Jussara, em outro lugar que tinha, não estava dando resultado porque estava saindo mais caro. E aqui está saindo mais barato e vem estar vendendo até, em razão, até mais melhor a madeira. o que foi a receita do tratamento do eucalipto, notou direitinho os ingredientes, então caprichem no tratamento que vale a pena, obrigado pela sua cartinha, obrigado pelas palavras elogiosas aqui no nosso programa muito obrigado mais uma vez escreva sempre que quiser olha meus amigos a Embrapa empresa de pesquisa agropecuária tem trabalhado muito, tem trabalhado bastante aí na pesquisa de variedades de soja resistentes ao nematóide que afeta praticamente todas as regiões produtoras de soja mais na região central do país menos um pouco na região sul em função do clima mas sempre o nematóide é sempre uma preocupação para o agricultor vamos ver aí o trabalho da Embrapa praticamente todas as regiões que cultivam soja são afetadas por nematóides o nematóide de cisto tem 11 raças presentes no Brasil, ele penetra nas raízes e dificulta a absorção de água e nutrientes reduzindo o tamanho da planta e o número de vagens os sintomas aparecem em reboleiras os nematóides podem sobreviver no solo por mais de 8 anos por isso é difícil sua erradicação os nematóides de galha também ocorrem em reboleiras mas o seu sintoma mais característico é o engrossamento das raízes a Embrapa estima que entre 5 e 10% da produção anual brasileira seja perdida devido a ação dos nematóides as perdas variam de acordo com o nível de infestação no solo conforme a distribuição de chuvas e também dependendo do grau de suscetibilidade da cultivar utilizada pelo produtor além do nematóide de cisto e de galha o nematóide das lesões radiculares os nematóides pratilencos também está amplamente disseminado no Brasil no Brasil central especialmente em solos com textura arenosa as perdas têm aumentado muito nas últimas safras o agrônomo Ademir Pivato assessora produtores distribuídos em 40 mil hectares na região de Sorriso em Mato Grosso nessa região já foram identificados os nematóides de galha e de cisto mas atualmente o que vem causando mais prejuízos é o nematóide pratilencos o que realmente está tirando sono e que não tem ainda um controle um manejo adequado e eficiente que seja execuível por parte dos agricultores é o pratilencos ele está reduzindo o sistema radicular está reduzindo a quantidade de raiz da planta e automaticamente a absorção de nutrientes e a translocação para a formação dos grãos A Embrapa tem um forte programa de pesquisa que visa desenvolver cultivares de soja resistentes aos nematóides antes de serem lançadas as cultivares da Embrapa passam por rigorosos testes de sanidade os pesquisadores analisam em média mil linhagens de soja por ano a partir da identificação dos materiais mais resistentes a nematóides são selecionadas as cultivares para lançamento no caso específico da Embrapa soja nós trabalhamos principalmente visando desenvolver cultivares de soja com resistência a esses nematóides cabe aos melhoristas desenvolver os cruzamentos para transferir esses genes de resistência e em associação com esses melhoristas entre os nematologistas selecionando aquelas linhagens que carregaram esse gene de resistência com relação ao protilencos esse é um nematóide que tem uma interação menos intensa com a soja do que os nematóides de cisto e de galha por essa razão é mais difícil você encontrar essas fontes de resistência mas a Embrapa soja ela tem trabalhado a nível do seu branco de germoprasma tentando identificar essas fontes nós já sabemos que existem alguns materiais que são mais resistentes do que outros todavia a gente sabe que essa resistência não é uma resistência muito boa quando disponibilizada o agricultor certamente terá que utilizar essa resistência junto com outras práticas de manejo que ajudem a reduzir a população desse nematóide no solo a Embrapa e seus parceiros já lançaram 25 cultivares de soja com resistência a diferentes raças do nematóide de cisto também já foram lançadas 70 cultivares de soja resistentes aos nematóides de galha além da resistência genética outra característica para o controle de nematóides em soja é a rotação de culturas com espécies não hospedeiras os pesquisadores da Embrapa vem buscando definir estratégias de manejo as culturas que tem a maior capacidade de reduzir a população do nematóide no solo são as crotalárias nós temos desenvolvido um trabalho na região de Sinop onde nós avaliamos o desempenho dessas espécies a campo e as melhores espécies são a crotalária expectábilis e a crotalária ocroleuca elas funcionam como culturas armadilhas que capturam os nematóides no interior das raízes e depois não permitem que eles saiam das raízes nem se reproduzam então isso faz com que a população dos nematóides diminua no solo além da rotação de culturas com a crotalária que outras medidas estão sendo pesquisadas? nós temos um trabalho de monitoramento em áreas de produção em áreas em propriedades rurais no Mato Grosso o que nós observamos é que as reboleiras elas se formam nas regiões onde o pH é mais ácido em consequência disso os teores de cálcio e o magnésio também são mais baixos e nessas condições as plantas então elas ficam mais vulneráveis ao ataque dos nematóides dessa forma na parte do manejo da fertilidade a gente já pode afirmar então que o manejo correto da acidez uma boa uma boa correção com a aplicação de quantidade das quantidades adequadas de calcário e a incorporação desse calcário nessas áreas principalmente nas áreas mais arenosas já ajudariam muito a aumentar a tolerância da cultura ao ataque desses nematóides pois é está aí o trabalho da Embrapa na pesquisa de variedades de soja resistentes ao nematóide que é bom para você que é produtor agora você sabe você viu aí também que rotação de culturas é muito importante o uso dessas variedades claro é importante para evitar o problema do nematóide e até o vazio sanitário da soja também ajuda porque elimina o hospedeiro do nematóide então está aí o trabalho da Embrapa e você que adote essa rotação de culturas o uso de variedades resistentes para diminuir o problema com o nematóide da sua propriedade tá bom então está certo muito bem amigos chegamos ao final do nosso programa de hoje muito obrigado pelo seu carinho pela sua atenção pela sua companhia fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro tchau tchau